No dia em que o preso me pediu doces Gente, enquanto eu vou montando aqui esse bolo vulcão de paçoca Eu quero contar uma história muito aleatória pra vocês, sério Gente, eu tô rindo de nervoso, tá? Sério, um belo dia Eu tava atendendo os meus clientes e tocou o meu iFood Eu peguei, aceitei, porque eu não sabia pra onde era, não sabia pra quem era Peguei e aceitei, porque o pedido realmente era grande Tinha açaí, tinha brigadeiro, tinha bolo no pote Eu só sei que dava uns 200 reais a compra dele Eu peguei, atendi, toda feliz e faceira Uma compra de 200 e poucos reais Peguei e fiz o pedido pro cliente, de acordo com o que ele pediu E chamei o meu motoboy pra vir Depois de mais ou menos uns 25 minutos O meu motoboy chegou aqui em casa Pegou o pedido e foi até o cliente entregar Aí quando ele chegou lá, ele viu que era um presídio, gente Ele viu que era um presídio, ele começou a se cagar todo de medo Ficou com medo E ele achou que era pro policial, né? Tá, ok Quando ele chegou lá, o policial disse que não Que ninguém tinha pedido, que provavelmente deve ter sido algum preso Que pediu E depois ele voltou pra cá pra casa E veio me dizer Que aquele pedido era pra uma cadeia Era pra um presídio E eu não tava entendendo nada, né? Eu disse, mas como assim? Não tô entendendo E ele me explicou Mila, foi algum preso Que pediu teus doces E foi isso Que pediu teus doces? Que pediu teus doces